Galapreço Mulher Trabalho a semana inteira numa xanga que arrumei Pra devolgar essa navarra, tudo que eu arrecadei Mas não importa quando gasto, sou feliz e na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero o trago de graça se bobear, eu quero matar as que façam o chinelo chorar Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero o trago de graça se bobear, eu quero matar as que façam o chinelo chorar Não chora minha China véia, não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora minha China véia, não chora E corta tua cabeça no meu ombro, que esse bagalé eu te consola Não chora minha China véia, não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora minha China véia, não chora E corta tua cabeça no meu ombro, que esse bagalé eu te consola Fui criado meio chucro e não sei fazer carinho Se acordar de pé trocado, eu boto fogo no ninho Eu já fiz chover três dias só pra pagar o teu rastro E se a China for embora Eu faço voltar a laço Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero o trago de graça se bobear, eu quero matar as que façam o chinelo chorar Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero o trago de graça se bobear, eu quero matar as que façam o chinelo chorar Não chora minha China véia, não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagalé eu te consola Não chora minha China véia, não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagalé eu te consola Não chora minha China véia, não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagalé eu te consola Não chora minha China véia, não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora minha China véia, não chora Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagalé eu te consola Não chora minha China véia, por que tu chora